Quando olhei a terra ardendo Eu perguntei a Deus do céu, Pai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, Nenhum pé de plantação Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão Por falta d'água, pé de meu gado Morreu de sede, meu alazão E até mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chore, não viu? Eu voltarei, viu? Meu coração Já faz três noites que pro norte relampeia A asa branca ouvindo o roubo do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, 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 eu vou embora Vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou embora Vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou E manda a chuva pra esse sertão sofredor E manda chuva pra esse sertão sofredor E manda chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres séria Dos homens trabalhador E os correndo as cachoeiras tão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca tarde canta Que beleza Ai, ai, o povo alegre Mais alegre a natureza E a asa branca tarde canta Que beleza Ai, ai, o povo alegre Mais alegre a natureza Revendo a chuva me arrecordo de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Quer guiar o seu vigário Vou casar no fim do ano E se a safra não Atrapalhar cioca É assim que você queragar Nos cavalos estará no fim do ano E se no depois Quer garge, três litros que jurem Em E para cam Ser tinha mais uma Transcrição e Legendas Pedro Negri